Como então desgarrados da terra Como assim levantados do chão Como embaixo dos pés uma terra Como água escorrendo da mão Como em sonho correr numa estrada Deslizando no mesmo lugar Como em sonho perder a passada E no ogo da terra tombar Como então desgarrados da terra Como assim levantados do chão Ou na planta dos pés uma terra Como água na palma da mão Como andar numa lama sem fundo Como em cama de posse deitar Um balanço de rede sem rede Ver o mundo de pernas pro ar Como assim levitante coluna Pasto aéreo celeste curral Um rebanho nas nuvens mais pleno Foi alado a lação sideral Que esquisita a lua agora Mas como um arado no espaço será Choverá que laranja que bom Como sumo granizo maná Como andar numa lama sem fundo Como em cama de posse deitar Num balanço de rede sem rede Ver o mundo de pernas pro ar Como então desgarrados da terra Como assim levantados do chão Como embaixo dos pés uma terra Como água escorrendo da mão Como assim levantados do chão Como assim levantados do chão Como assim levantados do chão O que é isso?